Maximiliano de Tébessa, mortos em 295 d.C. Seu nascimento foi o ano de 274, em Tébessa, Argélia, e sua morte se deu em 12 de março de 295 d.C. em Tavaste, hoje Tébessa, Numídia, hoje Argélia. São Maximiliano de Tébessa, ou Maximiliana da Numídia, é um santo cristão e mártir nascido no ano de 274. Pela profissão de militar de seu pai, Fábio Vitor, foi obrigado a seguir a carreira militar aos 21 anos. Perante o proconsul da Numídia de Oncásio, recusou ser soldado devido à sua condição de cristão. Foi condenado à morte por decapitação em 12 de março de 295, na cidade de Tavaste, agora Tébessa, Argélia. Tem sido engrandecida a figura de São Maximiliano como o primeiro objetor de consciência. São Maximiliano de Tavaste,